O assunto aqui é em relação à praça de pedágio, né? O questionamento aqui não é o direito da concessionária, no qual ganhou o sertão, é o direito de estar usufruindo e cobrando a taxa de pedágio. A questão é que são os moradores que moram depois da praça dessas comunidades que precisam vir constantemente São João do Mano Sul e vem constantemente para o comércio local, São João, para o banco, para a área de saúde, para ver a questão de um filho que estuda aqui nas redes estaduais, rede municipal. Então, a necessidade mesmo dessa convivência de cada munícipe, desses cólicos depois da praça de pedágio. Avaliamos vários pontos aqui que podem melhorar a vida de cada um e facilitar, né? A questão não é o valor em si, é o quantitativo da necessidade, que aí fica muito oneroso para cada cidadão, para cada cidadão que mora lá. O cidadão que tem que vir aqui para resolver essas questões que eu citei, mas tem aquele também que trabalha aqui, é assalariado. E aí, avaliando com o setor jurídico, o doutor Aflano, com a minha secretária de administração, a Camilo. Então, nós concluímos alguns pontos que nós avaliamos, que poderá ajudar um pouco a melhorar essa condição. Primeiro, nós pensamos em relação às estradas. Já estamos com projetos, estou aguardando entregar os bloqueios para calçamento em alguns pontos, mas nós vamos também olhar a questão do agregado de minério, no que nós podemos usar a estrada, que já existe há muitos anos, que você passando pelo Cachoeirinho, sai pelo Santana. Quem mora no Ponto Sucesso, quem mora no Cachoeirinho, tem mesmo no Paraíso. Vamos melhorar essas estradas no sentido de colocar esse agregado de minério, Santana, o morro mais crítico, já é calçado, foi o segundo morro que eu coloquei no município. E os outros pontos que nós pudemos, após o minério, o agregado de minério calçar, nós vamos também já visualizar isso e vai poder estar atendendo. Uma outra proposta que nós colocamos também, nós estamos construindo, né, doutor Aflano, um projeto para encaminhar para a Câmara, para fazer o auxílio pedágio, ajudar quem precisa todos os dias de fazer esse percurso, total ou parcial. Para isso, para isso nós vamos fazer, a partir de segunda-feira agora, o levantamento de todos os moradores dessas comunidades, quem tem veículo, que é desse ano em um veículo. Depois nós vamos passar, como seria essa segunda etapa, para a pessoa entrar no sistema, entrar no aplicativo do TAG, e a Prefeitura encaminhar esse projeto para a Câmara Municipal, já comuniquei ao presidente da Câmara, já comuniquei a líder do governo na Câmara, e o projeto eu tenho certeza que vai ser apreciado pelos novos bairros da Câmara, porque é benefício para todo mundo. Nós vamos fazer um levantamento com o jurídico, um levantamento com a parte financeira, o meu contador, para ver o que é possível o município subsidiar, com subsídio, né, doutor? Isso não é uma outra fazenda, e aqui no município é possível 100%, vamos fazer 100%. Se não for possível 100%, vamos fazer 50%. Quando eu falo auxílio-pedágio, na linguagem popular, igual tem o Bolsa Família, e outros auxílios desse, não seria o mesmo nível, porém dentro da condição que o município possa fazer.